Fala, Abaixanáticos e demais cineespectadores! Vocês gostam de filmes da temporada do Oscar? Então fica aí que já, já vamos conversar sobre mais um deles. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, Abaixanáticos, hoje vamos conversar sobre Lucky, o mais novo filme estrelando Harry Dean Stanton, na verdade o último filme estrelando o lendário Harry Dean Stanton, às vezes dirigido por John Carroll Lynch. Mas antes de começar esse vídeo, gostei de fazer o convite para você, que é fã de filmes, séries críticas e mais a ver com o mundo dos cinemas, se inscreva aqui no canal, tem vídeos sobre esse tema quase todos os dias e claro, se você já é inscrito, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Então Lucky acompanha a história do Lucky, um cara que está com 90 anos de idade, que já viveu mais que todos os seus amigos, fumou mais do que todo mundo ali na sua cidade e agora está lidando com o fato de que sua mortalidade talvez esteja chegando. Sua mortalidade é esquisita, né? Sua morte esteja chegando. Esse filme é dirigido pelo John Carroll Lynch, que é um ator muito famoso, mas esse é o primeiro trabalho dele como diretor e eu acho que ele faz um trabalho muito interessante em trazer uma vibe naturalística, assim, para o filme, bem no estilão do Linklater. E uma coisa assim meio western, e assim, todo o filme tem uma vibe muito específica, um sentimento muito específico quando você assiste o filme, aquele negócio lento e profundo e progressivamente, assim, mais intenso, mas num sentido muito peculiar, assim. Então realmente é uma direção muito legal, que é basicamente uma homenagem ao Harry Dean Stanton, esse grande ator lendário de Hollywood, que infelizmente faleceu mais cedo nesse ano, e realmente foi um cara que era conhecido por ser um character actor, né? Então os americanos gostam muito desse termo aqui para atores que não necessariamente são homens que lideram os filmes, um Tom Cruise, um Brad Pitt, mas caras que fazem papéis muito bem de personagens específicos, igual o Steve Buscemi, por exemplo. Então realmente esse filme é basicamente uma homenagem do John Carroll Lynch para o Harry Dean Stanton, e o Lucky é basicamente uma reflexão do Harry Dean Stanton como pessoa e do dilema que ele estava vivendo naquele momento, então realmente é um filme que é bastante bonito e bastante singelo, e eu acho que é uma boa homenagem aí do John Carroll para o seu amigo Harry Dean. Nas atuações, obviamente, como eu já disse, esse filme é basicamente do Harry Dean Stanton, assim, é aquele tipo de papel que é uma imersão dentro da vida de um personagem, não necessariamente tem uma história muito bem estruturada, que é um negócio que eu praticamente não gosto tanto, mas aqui é uma, realmente, observação muito profunda e muito complexa de um personagem que é estabelecido ali, que é bem próximo, inclusive, do próprio Harry Dean Stanton, então o cara que é ateu, mais ou menos assim, tem uma ligação filosófica com o mundo muito forte, é um cara que está a sua vida inteira sozinho, mas não se considera solitário, então realmente é um personagem bastante interessante que é trazido aí para a tela, e eu acho que o Harry Dean Stanton passa toda justiça ao personagem, e fecha muito bem uma carreira que foi extremamente proeminente, e eu particularmente gosto muito de Paris Tex, eu acho que é o meu filme favorito com o Harry Dean Stanton, mas ele fez tantas outras coisas aí, coisas com o Quentin Tarantino. Até no universo da Marvel, o Harry Dean Stanton estava, então realmente é um cara muito, muito interessante aí na história de Hollywood, e eu achei que ele conseguiu encerrar muito bem essa carreira com o Lucky. No roteiro, como eu já disse, é um filme bastante naturalista, assim, um acompanhamento de um personagem, um Lucky no seu dia a dia, e não ter uma história muito bem definida, balizando os acontecimentos ali dentro da narrativa. E eu particularmente não gosto tanto desse tipo de filme, porque eu sinto falta de uma história guiando a narrativa para frente, de uma história tentando te trazer uma mensagem. Esse filme é meio que um conjunto de acontecimentos dentro da vida de uma pessoa comum, e uma epifania filosófica que advém disso, e que é muito boa, é muito legal, principalmente quando tem uma cena do Harry Dean Stanton cantando, que eu achei fantástico, e também tem um discurso monólogo que ele faz sobre o Ungats, que seria o Nada, que também é muito bom, mas esse, assim, não é particularmente um filme que te deixa engajado do início ao fim, porque eu acho que ele é um pouco lento demais, obviamente ele tem aquela sensação de ser quase passado em tempo real, mas eu achei que eles arrastaram um pouquinho, assim, eu achei que por ser um filme naturalista, talvez o diálogo pudesse ser estruturado de uma forma mais, não diria assim legítima, mas um pouco mais verossímil, então aquele tipo de diálogo, igual você tem aí no filme Merit Stories, que tá no Netflix, que você tem pessoas que estão ultrapassando aí a linha da fala uma das outras e tal, então acho que talvez teria sido um mecanismo mais interessante pra dar esse aspecto ainda mais de documentário, e ainda mais de estudo do personagem específico, sem uma narrativa por trás, mas fora isso, eu achei esse filme muito bom, realmente foi um belo fechamento, foi um belo fechamento pra carreira de um lendário ator Harry Dean Stanton, e uma belíssima homenagem aí do John Carroll Lynch para o seu amigo, realmente, eu acho que o filme vale a pena ser assistido, não vai ser pra todo mundo, é um filme que é muito mais pra uma galera que aprecia o Henry Stanton, que aprecia o cinema, e que talvez goste de ficar lá refletindo sobre um filme depois do seu final, então vai receber a nota 7.7 em 10. Então é isso aí, sem espectadores, se vocês gostaram do vídeo, cliquem aqui na marca da água pra se inscrever no canal, se tornem, abaixam a lá, se vocês gostaram de Lucky, se vocês não gostaram, tudo ia ser muito válido nesse YouTube, até a próxima. Tchau.